Quem recuperasse o tempo do deputado Paulo Folha e falará pela liderança do PSB. Vamos lá, presidente. Eu, pela terceira ou quarta vez, deputado Manato Capixaba, eu gostaria que a V. Exª nos ajudasse a fazer uma reflexão sobre a minha fala de hoje. Estou usando o tempo da liderança, preciso de um período maior, para fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo lá em Colatina, desde o dia 15 deste mês. A população da minha cidade, da nossa cidade, do Noroeste do Estado, tem nos últimos dias questionado nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, nas igrejas, nos encontros de amigos, no futebol, a polêmica envolvendo o chamamento público para a contratação de aluguel de um imóvel durante 20 anos, 240 meses, para funcionamento do Hospital Silvia Vírus. Eu, médico, participando das ações de saúde lá no Estado, desde 2003, quando assumiu o mandato de deputado estadual, eu que cheguei nesse hospital em 1977, no terceiro ano de medicina, foi lá que eu fiz, dei os primeiros pontos da minha vida, foi lá que eu resolvi ser cirurgião. Não imaginava que fosse ver tamanha maracutaia tentando envolver um hospital que já tem mais de 50 anos de vida e que precisa realmente de um hospital novo, mas não, senhor governador do Estado, senhor secretário de Saúde, Ricardo Oliveira, que é uma pessoa de bem, eu acho, secretário, que o senhor está enganado, está sendo enganado nessa maracutaia, o senhor vai prestar atenção, que é uma maracutaia, que se o senhor não se ateve aos detalhes que eu vou dizer quando deu uma entrevista no jornal A Tribuna, no dia 5 de outubro, Colatina vai ter novo hospital, se o senhor não se ateve ao que eu vou falar aqui, é bom que se atenha, o senhor é uma pessoa de bem. É óbvio que a população, bom, já falei que precisa de um hospital, ocorre que é preciso que a população colatinense possa participar do Noroeste do Estado de forma efetiva desse debate, através de uma audiência pública, para que possa opinar qual o melhor local para o funcionamento do hospital, bem como para evitar qualquer direcionamento ou beneficiamento na contratação. Direcionamento ou beneficiamento. Analisando de forma preliminar as denúncias que estão sendo feitas pela população, dando conta de que o chamamento foi direcionado para um imóvel específico de uma determinada família, que aliás eu me dou bem com todos eles, a pedido de determinado grupo político. Aí é que está o grande erro. Constatamos algumas situações técnico-jurídicas que aparentemente demonstram que o procedimento não tem seguido o que determina a lei. Um, a chamada pública para alocação do imóvel foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 4 de outubro desse mês, desse ano, sem o número do processo administrativo, que deu origem ao chamamento. Ou seja, o que viola os princípios da publicidade, transparência e controle, não permitindo que a população, a sociedade civil organizada, as autoridades exercessem a fiscalização sobre o procedimento. Dois, uma das características exigidas na chamada pública, que o imóvel no município de Colatina esteja num raio de 5 quilômetros do atual Hospital Maternidade Silva Vida. Viola aqui os princípios da impessoalidade, da ampla concorrência, da economicidade e da melhor oferta. Ao trazer a limitação para 5 quilômetros de distância do atual imóvel, tendo em vista um ser um imóvel de grandes proporções, exigido na chamada 10 mil metros quadrados, acabando que os administradores já sabem previamente quem fez a chamada pública, qual imóvel ou imóveis poderão participar da chamada, o que viola o princípio da impessoalidade, ou seja, acaba permitindo o direcionamento da contratação para A ou para B, deputado Manato. Da mesma forma, a limitação da distância de imóvel a ser contratado para um raio de 5 quilômetros do atual Hospital Maternidade Silva Vida restringe a ampla concorrência, mesmo em caso de dispensa de licitação, sem qualquer justificativa, restringindo o caráter competitivo do certame e impedindo que o Estado possa obter uma melhor proposta no chamamento, vez que foi restringido o universo de eventuais participantes que estejam localizados a 5,5 quilômetros, a 6 quilômetros, a 8 quilômetros. Três, a chamada pública também tem um erro grave. Não trouxe o preço de referência do valor a ser pago no aluguel, ou seja, qual é o preço máximo que o Estado está disposto a pagar pelo imóvel, permitindo que os participantes, com base nesse preço limite, ofereçam propostas para baixo, trazendo economia ao Estado. Tal exigência é determinada pela Lei 8666, Lei da Licitação, que no artigo 24, inciso 10, autoriza a dispensa para alugar determinado imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia que deveria ter sido realizada pela Secretaria de Estado da Administração, CEG, que não viu nada. Essa avaliação não consta na chamada pública. Por isso, aparentemente, a menor oferta estará acima do velório de mercado. Pelo andamento do processo constante no CEP, que existe o único do andamento dos processos administrativos, constatamos que o processo teve um andamento relâmpago, mesmo sendo para 240 meses. Mais de uma cena, meu tempo tem que ser estabelecido, e não foi estabelecido. Mais de uma cena, dá 86 milhões de reais esse contrato. Dá independência financeira a várias famílias, andamento relâmpago, dentro da própria CESA, ou seja, não passou pelos setores de controle do Estado, não passou pela PGE, para aparecer prévia. Não passou pela Comissão de Avaliação Imobiliária da CGE, para que fosse atestado a existência ou não de imóvel pertencente ao Estado, com as mesmas características para utilização, bem como para análise do preço de referência. Eis o que determina o artigo 94 do decreto 3126, de 11 de outubro de 2012, do Estado do Espírito Santo. O processo licitatório somente será iniciado após consulta ao órgão gestor, por meio da gerência executiva, que verificará a existência ou não de imóvel disponível no acervo patrimonial do Estado. Desta forma, antes da abertura do suspeito chamamento público, deveria a CESA ter cumprido os seguintes requisitos. Deveria ter declarado quais as condições do imóvel necessárias para o atendimento do interesse público. Ter sido declarado pela CAE, Comissão de Assuntos Imobiliários, e inexistir imóvel no Estado nas condições pretendidas. Prévia avaliação escrita com laudo da CAE, acerca do valor do aluguel. Declaração do setor financeiro da CESA, informando a existência de crédito orçamentário e parecer da PGE. Diante dessas irregularidades, entendemos que o melhor a se fazer é iniciar novamente o procedimento, ouvindo primeiramente a população colatinense, a população do noroeste do Estado, em audiência pública, para definir se o melhor a fazer é construir um hospital, alugar um imóvel para funcionar o hospital. Presidente, em qual local? Bem como analisar eventuais imóveis públicos existentes que podem entender a intenção da administração. Vou citar, galpão, já que quem ganhou foi um galpão, foi uma fábrica de confecções que vai ser mudada, galpão do IBC, do antigo IBC, hoje pertencente à Conab, na entrada da cidade, abandonado há mais de 15 anos e a custo zero, presidente Manato, a custo zero para o Estado do Espírito Santo. Isso aqui, secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Ricardo de Oliveira, estou fazendo menção ao seu nome, porque, Vossa Excelência, é uma pessoa de bem. Isso foi uma maracutaia. Não tem assinatura em nenhum momento do processo que se iniciou lá em Colatina. Todo mundo sabe que as prioridades do Estado do Espírito Santo é construir o Hospital Geral de Cariacica, construir o protocolo do Hospital Infantil e duplicar o Infantil. Essa sequência, correndo, sem assinatura do secretário, e acredito, sem o conhecimento do governador, isso é uma maracutaia para fazer independência financeira de políticos sem mandato e, infelizmente, de uma família de bem que se deixou envolver na possibilidade de ganhar o dinheiro fácil. 320 mil por mês de início vezes 240 meses é muito mais do que uma cena. O povo capixaba não aceita, o povo de Colatina não aceita, o povo do Noroeste do Espírito Santo não aceita. Senhor governador, nós esperamos a sua providência.